E o Oscar vai para Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Paris. Livros e séries aqui no meu canal. Normalmente eu falo mais de livros, mas eu gosto de falar também de séries e de filmes. E ia ser muito interessante se você é chegando agora. Já se inscreva, curte o vídeo, liga o sininho. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Comenta alguma coisa, compartilha. Me segue nas outras redes sociais. Fala sério, ser criadora de conteúdo é muito difícil. E eu estou na meta de chegar a pelo menos 2 mil inscritos até o final do ano. Então, pelo amor de Deus, dá uma ajuda aí, rapidinha. Só para a gente conseguir fazer uns negócios aqui. Valeu. Então, faz um tempo que foi lançado nos festivais de cinema por aí, pelo mundo. O filme Ainda Estou Aqui. Que é um filme de Walter Salles que fala sobre a Eunice e o Rubens Paiva. E um pouquinho sobre a história deles. E na verdade é um filme inspirado no livro do filho desse casal. Que é o Marcelo Rubens Paiva. E ele fala sobre o livro que ao longo do tempo ele foi percebendo que a mãe dele era a grande heroína. Dessa história toda. Então foi aí que ele fez o livro. E o livro agora virou um filme. Ainda Estou Aqui. Teve simplesmente uma plateia que realmente amou o filme no Festival de Veneza esse ano. Porque simplesmente teve 10 minutos de aplausos. De gente em pé, aplaudindo todos eles. Tem até vídeo da Fernanda Torres se acabando de chorar e super emocionada. Peltomelo também faz esse filme. Tá todo mundo meio que fazendo vários comentários sobre. A imprensa parece ter gostado. Muita gente anda comentando que é muito bom. E tem muita gente falando também sobre a atuação da Fernanda Torres que está fora do normal. Um dos maiores portais de notícias, principalmente de filmes, o The Guardian acabou dando 3 estrelas de 5. O que não quer dizer que é uau, muito ruim. É muito difícil eles darem muitas estrelas. Mas esse portal deixou muito claro que a atuação de Fernanda Torres era fora do normal. Eles elogiaram a performance dizendo que Fernanda Torres foi incrível no drama Sombrio e Sincero. Para o jornalista britânico, o longa é imperfeito e manco. O longa imperfeito e manco de Salles nos diz que a esperança é eterna. Que a alegria é algo dado e que a maioria das famílias felizes encontrará uma maneira de sobreviver. Ainda Estou Aqui foi um dos 6 filmes pré-selecionados para ser enviado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar. E no dia 23 de setembro foi realmente batido o martelo de que Ainda Estou Aqui seria o filme para poder representar a gente. A gente só tem realmente os indicados ao Oscar, pelo visto dia 17 de dezembro sai a lista. Então a gente não tem certeza se vai ser indicado ou não, mas tá muito buzz por aí. Eu realmente gostaria que a gente tivesse um filme indicado, quem sabe até uma melhor atriz indicada em uma das maiores categorias da noite. Inclusive entre os outros 6 filmes tiveram Cidade Campo de Juliana Rojas, Levante de Lila Hala. Gente, a cada nome é muito fácil de pronunciar, né? Motel Destino de Karen... não sei falar. Saudade Fez Morada Aqui Dentro de Haroldo Borges e Sem Coração de Nara Normandie. E te amo. É... enfim, eu não vi nenhum desses filmes ainda. Bem, vamos explicar rapidinho um pouquinho sobre o Walter Salles, tá? Ele é um diretor muito conhecido e premiado aí no mundo do cinema. E uma vez ele foi apontado por esse The Guardian, o mesmo portal de notícias que eu tava falando, com 40 dos melhores diretores do mundo. Além disso, ele também é tido pela Forbes como o segundo cineasta com a maior fortuna no mundo. No portfólio dele a gente tem filmes como Central do Brasil, Ainda Estou Aqui, Diários de Motocicleta, Na Estrada, Cidade de Deus, Madame e Satã e vários outros. Ainda Estou Aqui é fruto de uma coprodução entre Brasil e França e é o primeiro filme original da Globoplay. Vou falar um pouquinho sobre a sinopse desse filme, tá bom? Vamos lá. Ainda Estou Aqui se passa no Brasil em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois dele ser exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento do seu marido. Eu vi também em algum lugar alguma coisa como eu acho que ela tem Alzheimer. Enfim, eu não quero saber muito da sinopse porque eu quero deixar o filme me surpreender porque eu realmente não faço a mínima ideia de quem era Rubens Paiva. Perdão, galera aí de história, galera que tem mais noção dessas coisas políticas, realmente eu deveria saber? Deveria, mas eu não faço a mínima ideia. E não fiz uma pesquisa pra poder falar aqui porque eu prefiro ver o filme e depois eu faço a pesquisa porque eu quero realmente ir pro cinema como se eu não conhecesse nada. Como se eu não conhecesse? Não, eu não conheço nada. E depois fazer uma pesquisa pra realmente entender se foi uma boa interpretação de tudo que aconteceu e enfim. Ainda Estou Aqui foi premiado no Festival de Cinema de Veneza, de Toronto e veículos como a Verity e o Deadline falaram que a atuação da Fernanda Torres é uma das principais pra o prêmio de melhor atriz em todas as indicações aí que tiver nessas grandes premiações de cinema. Mas aparentemente tem uma coisa que deixa os americanos meio assim, não gostei tanto, que é o quê? O nome do filme. Ainda Estou Aqui, em inglês é I'm Still Here, que é um título que na verdade é também título de outras coisas muito populares por lá, como por exemplo, Músicas da Cia, do Pearl Jam e um querido documentário um tanto polêmico com o Coringa, né? O Joaquim Phoenix. Teve um documentário meio polêmico que ele fez uma época que ele ficou fingindo que ele era uma celebridade meio caótica. A gente pode trazer outro vídeo falando sobre isso se vocês quiserem, mas assim, não seria realmente muito legal se atrelar a isso não. O filme também passou pelo Festival de San Sebastião, na Espanha, e teve que ser lançado no Brasil antes do tempo que ele seria lançado pra poder ser considerado a Oscar. Ou seja, ele vai ser lançado de verdade dia 7 de novembro agora, mas ele teve que ter algumas, pelo menos alguns dias de exibição no Brasil, em cinemas brasileiros, pra poder ser considerado um filme indicado a Oscar de 2025. E aí o que aconteceu? Porque assim, eu acho que eu e o Jesus do Cinema não estavam muito juntinho não, porque eu sou o quê? Eu sou de Salvador, e eu tô morando em Campinas. E aí, adivinha onde que foi passar o diácio do filme? Em Salvador, você acertou. Pois é, foram alguns dias que ele teve de exibição do filme no Glauber Rocha, um cinema que inclusive eu adoro, porque é um cinemazinho menor, é um cinema de rua e é lindo. E também o filme, aparentemente, vai fazer parte da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no dia 17 até o dia 30 de outubro. Então poderia ir, hoje eu tô gravando aqui, hoje é dia 25 de outubro. Mas os ingressos são caros, e assim, tô esperando o dia 7 de novembro mesmo. Dia 7 de novembro eu assisto que nem todo mundo, não tem problema. Mas então, como eu ia dizendo, o querido Walter Salles, ele tem uma história já de amor pelas Fernandas, porque em 95 ele fez o filme Terra Estrangeira com Fernanda Torres, e em 98 ele fez Central do Brasil com Fernanda Montenegro. E pra fazer esse conteúdo aqui, eu assisti os dois filmes que eu nunca tinha assistido. Carolina, você nunca tinha assistido Central do Brasil? Não, não tinha. Mas assisti. Assisti, deveria dizer, era pra eu ter assistido antes, e eu deveria dizer que todo mundo deveria assistir, porque que filme lindo. Eu, inclusive, terminei de assistir hoje de manhã. Me acabei de chorar. Agora, na hora do almoço, eu assisti Terra Estrangeira. Eu não gostei muito, mas é um filme bom. E assim, Central do Brasil é um filme que conta a história da Dora e do Josué. A Dora é basicamente uma mulher que trabalha no meio da, eu não sei, da rodovia. Eu acho que é uma rodovia ali, ou é uma estação de metrô. É uma rodovia. E aí, ela trabalha lá escrevendo cartas pra pessoas que não sabem escrever. Só que a Dora não é uma pessoa muito gentil, muito bacana. Inclusive, um dos passatempos favoritos dela é chegar em casa, chamar a amiga dela, pegar as cartas que ela acha que não merecem ir pro correio, e ou rasgar, ou manter pra ela mesma a carta. Por mais que a pessoa tenha pagado pra ela pra poder escrever e mandar pelo correio, de vez em quando ela acha que as pessoas não merecem receber cartas, e aí ela não manda. Mas o que acontece é que a mãe do Josué vai lá pra poder mandar uma carta pro pai do Josué. O Josué é uma criancinha de, eu quero dizer, uns 10 anos, no máximo. E aí, ela vai mandar essa carta, e a carta é meio que falando que o pai do Josué é um bêbado, e que o filho quer muito conhecer ele, mas que ela quer que ele basicamente suma do universo. Só que aí, a Dora fica lá, continua fazendo o trabalho dela, o Josué e a mãe vão embora. Só que a mãe do Josué acaba sofrendo um acidente, e o Josué fica meio que ali na rodoviária, sem ter pra onde ir e o que fazer. E aí a gente vê meio que a história da Dora com o Josué, e o Josué trazendo um pouquinho mais de humanidade pra esse ser que é a Dora, essa escritora. E simplesmente o filme é muito lindo. Não é pouco lindo não, é muito lindo, eu chorei muito. E é uma obra de arte, e de fato, Fernanda Montenegro foi assim, fenomenal naquele papel. Fora do normal. Essa mulher é fora do normal, eu acho que precisa nem falar muito, porque todo mundo que é brasileiro sabe que ela é patrimônio, como é que fala? Patrimônio cultural, não é verdade. Todo mundo sabe que ela é realmente a melhor de todas pra gente. Ela é tipo nossa Mary Streep, eu realmente acredito. E talvez ela seja melhor do que Mary Streep. Não acho que dá pra fazer essa comparação, porque, enfim, Mary Streep teve mais oportunidades em coisas maiores, então talvez a gente não consiga fazer essa comparação, mas a atuação de Fernanda Torres é uma coisa pra mim, fora do normal. Fernanda Montenegro. Eu falei Fernanda Torres, é muito difícil, a gente fica confundindo o nome da mãe e da filha. Quer dizer, Fernanda Montenegro eu te amo, mas querida, se precisava botar o nome da sua filha Fernanda também, precisava, eu acho que não. Daí eu assisti também, como eu disse, Terra Estrangeira. Eu acho que é Terra Estrangeira, deixa eu só ter certeza aqui, porque é minha cara falando o nome errado, que eu acabei de assistir, é Terra Estrangeira mesmo. Esse filme a gente já acompanha dois personagens, o Paco e a Alex, que basicamente são eles, que são os principais. E o filme meio que passa naquela época lá, que o Sarney acabou implementando o Plano Cruzado, que teve que congelar várias poupanças e salários e preços, enfim, e o Brasil tava meio em uma situação complicada financeiramente e tinha vários jovens saindo do Brasil e tentando a vida lá fora. E aí a gente tem o Paco, que ainda tá morando em São Paulo, que ele mora com a mãe, e tem a Alex, que tá lá fora, em Portugal, com o namorado dela, Miguel. Só que acaba acontecendo umas coisas, tanto com o Paco, tanto com a Alex, e eles se encontram e é uma maluquice, é tudo que acontece, é só desgraça, pós desgraça, pós desgraça. Eu achei muito interessante a mensagem de que a Alex, que tava lá fora, tava louca pra voltar pro Brasil, e o Paco, quando acontece alguma coisa aqui no Brasil, ele acha que é a melhor coisa pra fazer é ir embora, então é legal. Eu gostei da mensagem, achei o filme muito legal. Achei o filme legal, achei o filme bom, mas não é minha experiência de filme. Não é um filme que eu assistiria de novo, não é um filme que eu assisti e falei, nossa, muito bom, maravilhoso, adorei, quero ver várias vezes, porque não é meu tipo de filme. É um filme preto e branco, é um filme com uma coisa meio que de máfia, que eu não sou muito interessada, mas a história em si no papel é legal, é interessante, só realmente não é minha experiência de filme, então quem acha legal esse tipo de filme, assista. É bom, é uma hora e meia de filme. Eu dei três estrelas de cinco, mas assim, só porque realmente não é minha vibe de filme. Mas o filme é bom. E a atuação de Fernanda Torres é maravilhosa. O Minha Que Faz Paco também, eu fiquei impressionada, não sabia nem quem era ele, continuo não sabendo, mas acho que a atuação dele também é muito boa. Então Walter Salles fez esses dois filmes com as duas Fernandas, e agora tem o Ainda Estou Aqui, que quem é que interpreta a personagem principal, que é Eunice Paiva, é a Fernanda Torres. E aparentemente, quem vai fazer a Eunice Paiva mais velha, é a Fernanda Montenegro. Ela vai fazer uma pequena aparição ali, não sei se é pequena, pode ser que fique fazendo várias vai e volta, não sei, mas imagina só, essa cena, galera, só imagina aí, brasileiros queridos. Fernanda Torres é indicada melhor atriz, ela vai para o Oscar com Fernanda Montenegro, ela ganha, ela sobe, faz o discurso, agradece a todos, e dedica o Oscar dela, a mãe dela, que deveria ter ganhado em 99. Eu quase chorei aqui, só imaginando, e é sério isso. Porque o que aconteceu, né, no Oscar de 99, dois autos, vamos fazer uma pausa aqui, só para poder falar sobre. O Oscar de 99 é conhecido, não só para a gente, como Oscar, que roubaram a Fernanda Montenegro, mas nos Estados Unidos também, é conhecido como Oscar, que o Harvey Weinstein, realmente roubou o Oscar. Quem é Harvey Weinstein? Se você não lembra desse senhor, que foi indiciado aí por um monte de abuso, foi por causa dele que meio que começou aquele movimento do Me Too, das mulheres que estão na indústria do cinema, poderem falar sobre produtores, e atores, e diretores, e pessoas que trabalham na indústria do cinema também, que fizeram um mau uso do seu poder, para poder abusar de mulheres. Então, ele foi um dos produtores que caiu, foi primeiro, eu acho, que deu o começo a isso tudo, e ele era um produtor muito grandão, inclusive ele lançou várias atrizes, inclusive a Jennifer Lawrence, mas que a Jennifer Lawrence não foi abusada, nem nada do tipo, até onde a gente sabe, mas o que acontece, ele tinha uma produtora, chamada Miriamax, que ele estava começando com essa produtora, ele já era uma pessoa bem conhecida, com bastante contatos, mas ele estava começando essa produtora, só que essa produtora estava fazendo alguns filmes, um dos filmes era Shakespeare Apaixonado, o filme que tem a Gwyneth Paltrow, que foi a atriz que ganhou, da Fernanda Montenegro. Carol, você assistiu Shakespeare Apaixonado? Não, não vai entrar aqui nessa parte desse vídeo, eu falando sobre, se eu acho que ela deveria ganhar ou não, pela atuação da Gwyneth Paltrow, em outros filmes, eu acho que ela provavelmente não foi tão boa, mas não sou só eu que vou falar isso, porque na verdade tem entrevistas, teve atores que botaram a boca no trombone, e falaram, gente, isso foi roubado, inclusive, eu não sei falar, o Ian alguma coisa, que é o Magneto de X-Men, nosso queridão, ele disse que ele estava torcendo, para a Fernanda Montenegro, no Oscar, no próprio Oscar, quando ele encontrou ela, ele falou para ela, que estava torcendo para ela, que ele acreditava que ela deveria ganhar, e a Glenn Close, deu uma entrevista, há pouco tempo atrás, eu acho que foi em 2020 a entrevista, ela falava que não fazia nenhum sentido, a Gwyneth Paltrow, ter ganhado, daquela atriz maravilhosa brasileira, a atriz maravilhosa brasileira, que estamos falando aqui, é a Fernanda Montenegro, e de fato, não faz sentido nenhum, ela ter ganhado, Fernanda Montenegro, porque Fernanda Montenegro, é perfeita, e nessa entrevista, a Glenn Close, ainda fala, que ela acabou percebendo, e aprendendo muito da indústria ali, vendo que não ganha, quem é melhor, mas sim, quem tem mais dinheiro, e mais contato, ou seja, meio que deixando, claro, a opinião dela, sobre esse babado todo, e p.s, a Glenn Close, é a Cruella, então assim, ela sempre vai ter razão de tudo também, para o Oscar, desclassificar um filme, que foi indicado ao Oscar, precisam acontecer algumas coisas, como por exemplo, o Oscar tem regras, muito certinhas, sobre a divulgação, desses filmes, então você não pode fazer uma grande divulgação, você não pode fazer grande publicidade, nesses filmes, diretamente, as pessoas que são votantes, as pessoas da academia, aí por exemplo, é proibido que você faça algum evento, alguma coisa, apenas para os membros votantes, para poder comprar o voto deles, basicamente, para poder mostrar o seu trabalho, e poder conversar com essas pessoas, enfim, você não pode fazer esse lobby aí, e aí, nessa época, o querido Harvey Weinstein, ele foi um pouquinho inteligente demais, e ele falou, eu não posso fazer nenhum evento, mas e se eu chamasse para um jantar, sei lá quantas pessoas da academia, e botasse outras, quatro pessoas aleatórias ali, não seria um evento específico, para as pessoas votantes, né, então, na cabeça dele, fazia muito sentido, e ele fez isso, e não tinha o que fazer, porque realmente, não estava contra as regras, ele botou quatro pessoas ali, aleatórias, então, ele não estava fazendo nada, para poder falar do filme dele, ele não estava fazendo a exibição do filme dele, ele só fez um jantar, né, ele bem rico, muito pleno, fez um jantar para essa galera, para todo mundo poder conversar, um pouquinho só, sobre isso, também tem os rumores aí, de que ele contratou algumas pessoas, para poder fazer ligação, para as pessoas votantes da academia, e falar bem do filme, e não só falar bem do filme dele, mas falar mal de outros filmes, então, meio que muita gente acredita, que tenha sido um Oscar roubado, porque o Harvey Weinstein, usou muito da publicidade, para poder acabar com outros filmes, e fazer o Shakespeare apaixonado, ser um dos maiores ganhadores do Oscar, naquele ano, inclusive, o Spielberg, estava indicado, em 99, com o filme dele, O Resgate do Soldado Ryan, eu assisti a esse filme, tem Tom Hanks, então, obviamente, eu assisti, porque eu adoro, eu adoro Tom Hanks, e o Spielberg, foi indicado o melhor diretor, e o filme foi indicado, o melhor filme, e o Spielberg, ficou um pouco chateado, aparentemente, que ele ganhou, o melhor diretor, mas o filme dele, não ganhou o melhor filme, quem ganhou, foi o Shakespeare apaixonado, e aparentemente, no jantar, após Oscar, o Harvey Weinstein, foi falar com o Spielberg, e o Spielberg, simplesmente, virou as costas, é o que as pessoas falam, não sei se é verdade, mas assim, a gente tem, basicamente, um Oscar, que foi comprado, e foi, porque o Brasil, é muito sortudo, bem no ano, que o Brasil, foi indicado, com a melhor atriz, na categoria, de melhor atriz, entendeu, não é melhor filme estrangeiro, é melhor atriz, para Fernando Montenegro, então, um pouco de raiva, então, acho que o Oscar, tem uma dívida ali com a gente, eles sabem que eles tem, então, não custava nada, esse ano, indicarem a Fernanda Torres, e a Fernanda Torres ganhar, não estou nem aí, quem é que está indicada, quem é que vai ser indicada, estão falando que a Angelina Jolie, pode ser indicada, pelo filme lá, que ela vai fazer, Angelina Jolie é maravilhosa, é, mas não quero saber, Fernanda Torres tem que ganhar, então é isso gente, sobre o filme, é isso que eu sei até agora, sobre o Walter Salles, sobre a Fernanda Torres, e sobre a Fernanda Montenegro, e o Oscar roubado, esse é o conteúdo, mas eu vou voltar, daqui a algumas semanas, para poder fazer, o resto do vídeo, para poder mostrar para vocês, no final, tudo aditadinho junto, porque eu vou esperar, assistir o filme, para poder falar sobre o filme aqui, e aí eu lanço o vídeo, no YouTube, tá bom? Então, até daqui a pouco, seguinte, fui, chorei, hoje é dia 8, eu assisti ontem o filme, estava trabalhando, daqui a pouco eu tenho uma reunião, estou com preguiça, de arrumar o quarto direitinho, para poder fazer estúdio, então, um dia eu terei dinheiro, para ter um estúdio pronto, enquanto eu não tenho, essa parte do vídeo, vai ser gravado, com o meu iPhone, eu estou completamente, apaixonado por esse filme, eu achei maravilhoso, como eu disse, eu fui assistir, sem ter a mínima noção, sobre o que era, o filme ainda estou aqui, ele conta a história, da família Paiva, onde a grande protagonista, é Eunice Paiva, que é a mãe, dessa família, uma família, aparentemente, muito feliz, todo mundo muito junto, uma família bem próxima, e o pai, ele era um ex-deputado, e agora, trabalhava apenas, como engenheiro, e é um Brasil dos anos 70, se eu não me engano, é em 71, que começa o filme, é um filme, que explica um pouco, desses desaparecimentos, que tiveram, no regime militar, aqui, então, o Rubens Paiva, ele acaba sendo chamado, para depor, chegam pessoas, da inteligência, do exército, que falam, que ele precisa depor, levar ele para uma entrevista, levam ele de casa, e ele nunca mais voltou, eu achei, que a construção, do Brasil dos anos 70, foi uma coisa, fora do normal, achei maravilhoso, é o Rio, nos anos 70, que é basicamente, muita bolsa nova, praia, almoços de família, quando as famílias, se encontravam muito, na casa de alguém, que nesse caso, era na casa da família Paiva, e vários amigos, e eles faziam encontros, porque não tinha WhatsApp, a gente não sabia muito, da vida dos outros, a gente ia muito, um para a casa dos outros, e tinham aquelas reuniões, muito de famílias, e a empregada, fazia parte da família, eu achei muito engraçada, a cena, as filhas, estão tomando sol, ali na praia, e elas passam Coca-Cola, na pele, para poder tipo, meio que bronzear, eu não vivi, o Brasil dos anos 70, então para mim, isso é uma maluquice, mas eu lembrei muito, de minha tia falando, minha tia falava, você acha que a gente, se importava com a nossa pele, naquela época, a gente tomava sol, e passava Coca-Cola, então de fato, é uma coisa que eles faziam, e eu achei muito legal, como eles transportaram, muito a gente, para aquele momento, então a gente vê muito, no início ali, uma cena, de um Rio, meio que em paz, meio que tudo, é muito feliz, tudo é muito tranquilo, todas as cenas, meio que o som, de fundo, é um mar, e um silêncio, as crianças, iam para a rua, para brincar, atravessava a rua, e já estava na praia, e todo mundo, ia brincar, e ser feliz, mas ao mesmo tempo, eu gosto que no início, tem a primeira cena, com a Veroca, que é a filha mais velha, ela está de carro, com os amigos, e eles são parados, numa blitz, e a polícia, trata eles, de forma terrível, super agressivos, então mostra que sim, eles estão naquele momento, que é mais de paz, tudo feliz, tudo tranquilo, mas ao mesmo tempo, a polícia, o exército, os militares, eles representam, toda a violência, que poderia ter, naquela época lá, e eu gosto que tem, a representação também, da parte de militares, que não concordavam, muito também, com todo esse regime, porque a gente vê, não só as pessoas, da inteligência, do exército, que chegam na casa, da família Paiva, para poder levar, o Celto Mello, o Rubens Paiva, para poder fazer entrevista, e eles ficam lá, na casa, aguardando, e o homem também, que está lá, no lugar, que levam depois, a Eunice, para poder fazer, essa entrevista também, então mostra um pouco, desses militares, que não estão satisfeitos, com esse regime, que não concordam, mas que eles, meio que são, obrigados a estar ali, eu achei fenomenal, como a casa, talvez seja, a segunda personagem, mais importante, do filme todo, porque a primeira, tem que ser a Eunice, tem que ser a atuação, de Fernanda Torre, mas a casa, ela é quase que, uma outra personagem, porque, no início, a gente vê, essa casa, super cheia, de gente, com os filhos, correndo de um lado, para o outro, cada um fazendo uma coisa, a gente vê, a casa sempre em movimento, uma casa clara, uma casa, com muita luz, uma casa, com muita música, uma casa, com muita risada, depois que o pai, desaparece, a casa, começa a ficar escura, eles fecham, todas as janelas, e toda vez, que aparece, a Fernanda Torres, andando para um lado, para o outro, está tudo muito escuro, as crianças, não estão tanto em casa, e quando as crianças, estão em casa, elas estão, ou dormindo, ou quietas, a casa, passa de uma casa, extremamente feliz, para uma casa, desesperadora, de estar, angustiante, de estar ali dentro, e eu achei muito legal, quando eu fui fazer as pesquisas, o Walter Salles, que é o direitor, ele conhecia, a família Paiva, então, ele já esteve, dentro da casa, verdadeira da família Paiva, ali no Rio, ele conhece, essa história, então, achei muito legal, que ele quis contar, uma história, que ele, já tinha algum conhecimento, de fato, próximo, daquilo ali, através de uma amiga, acabei conhecendo, os cinco filhos, da família Paiva, na casa dele, expulsava outro país, que era quase, contra campo, do país da ditadura, e onde a discussão, sobre política, era livre, e acalorada, onde tocava, o tempo inteiro, música brasileira, a atuação, das crianças, também foi uma coisa, que me chamou, muita atenção, principalmente, a menina, que faz a Eliana, a Eliana, e a menina, que faz a Ana Lúcia, que são as filhas, do meio ali, eu achei elas, incríveis, maravilhosas, a atuação, de Fernanda Torres, é fora do normal, a atuação, do Celto Melo, de fazer a gente, se apaixonar, por aquele pai, em poucas cenas, eu adorei também, as cenas dele, adorei a atuação dele, achei muito boa, e eu fiquei muito feliz, com a escolha, do Walter Salles, de trazer essa história, meio que falando, sobre, o desaparecimento, sobre a dor da família, e não necessariamente, sobre a ditadura militar, por mais que seja, uma crítica a isso, por mais que, esse seja o tema, ali por trás, e o que é pesado, do filme, eu acho que ele, foca muito, na parte do, do desaparecimento, da dor da família, do que o desaparecimento, faz com uma família, enfim, agora eu vou dar um pouco, de spoiler, então se você não viu o filme, pode sair do vídeo, mas já vai deixando aí, uma curtida, um compartilha, um comentário, ativa lá o sininho, para quando tiver vídeo novo, vocês poderem receber notificação, vai nas minhas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais, e é isso, se você ainda não saiu, é porque está de boa, para você ter spoiler, então eu vou falar aqui, algumas coisas, primeiro, o cachorro morre, eu não fiquei muito feliz, com isso, tem um site, que se chama, The Dog Dies, Does The Dog Dies, eu acho que é isso, enfim, é um site, que minha irmã, inclusive, me falou sobre, e toda vez que tem um filme, que tem um cachorro, eu entro, para poder ver, se o cachorro vai morrer ou não, e se eu posso ver o filme, e o cachorro morre, e ainda não tinha essa informação, no site, então, eu fiquei um pouco, chateada, mas ao mesmo tempo, eu achei, que pode ser, uma cena, que parece, meio, desnecessária, mas ao mesmo tempo, o cachorro morre, na frente da casa, e eles, enterram o cachorrinho, e eles, enterrarem o cachorrinho, meio que pode ser, uma associação, que eles nunca, enterraram o pai, né, ou eles nunca tiveram, o corpo do pai, então, eles nunca tiveram, esse momento, para enterrar o pai, e o cachorrinho, que inclusive, o pai, deixou entrar na família, talvez, possa ser, uma representação disso, eu achei muito linda, essa cena, desnecessária, para o meu coração, porque eu não gosto, de ver cachorro morrendo, mas, eu entendi, porque que ela está no filme, e achei muito bonito, outra coisa, que eu quero falar sobre, é essa decisão, do Walter Salles, de fazer sobre, o desaparecimento, sobre a dor da família, porque, quando a gente vê, muitos desses filmes, sobre, a história do Brasil, e coisas terríveis, que aconteceram aqui, principalmente, a ditadura militar, o regime militar, a gente vê, muita história, baseada em violência, em tortura, que de fato, foi muito o que aconteceu, mas ele escolher falar, pela visão, da família, pela visão da esposa, inclusive, porque eu acho que o filme todo, é a visão da Eunice, eu acho que foi uma decisão, muito importante, para esse momento, porque, quando a gente, busca por histórias, por coisas que aconteceram, a gente busca, a gente busca, aprender mais, sobre essas coisas terríveis, que aconteceram, essas coisas trágicas, que aconteceram, para não se repetir, e eu acho que, já foi falado, de várias formas, eu acho que deve continuar, sendo falado, de várias formas, mas, falar por esse lado, mais sentimental, por esse lado, mais da esposa, da família, é uma outra forma, de poder tocar, os brasileiros, de não vamos esquecer, essa história, olha o que fez, com várias famílias, olha o que não teve resultado, ninguém foi culpado, de fato, por conta disso, o final do filme, é um grande soco, no estômago da gente, que aparece lá, que foram, quatro militares, eu acho, foram culpados por isso, mas eles não sofreram, nenhuma pena, nem nada, então, eu acho que, foi muito interessante, mostrar por esse lado, tipo, tem a parte, de quando a Eunice, vai depor lá, que ela não vai, depois, fazer umas entrevistas, e ficar sendo, basicamente, torturada, por alguns dias, e isso é muito agoniante, mas, não mostra, violência explícita, tem o sangue no chão, tem uma portinha aberta, que dá para ver, que eles estão, meio que, afogando uma menina, para poder, buscar informação, tem ela presa, dentro do quarto, tem ela ouvindo gritos, tem ela ouvindo, uma pessoa do outro lado, da porta, mas, não mostra, nenhuma violência física, nada muito explícito, e, eu gosto de, focar em, angústia, em dor, em sentimentos, mais do que, a ação, do que, aquilo tudo, pode ter trazido, para a gente, quando eu vi, que o título, era ainda estou aqui, e sabia, que era uma história, que aparentemente, acontecia alguma coisa, com o pai, eu pensei, que era, tipo assim, o quanto, o pai ainda, está naquela família, mesmo ele morrendo, e que, tem um pouco disso, mas, na verdade, o ainda estou aqui, eu acho que é sobre, a dor, sobre, o desespero, de não saber, o que estava acontecendo, de ter respostas, que não são respostas, ela conseguiu, né, o documento lá, de óbito dele, mas, nunca teve um corpo, nunca teve uma finalização, de fato, a gente nunca ouviu, da boca do Rubens, o que aconteceu, o que ele estava fazendo, então, não tem, tem respostas, que não são respostas, e esse ainda estou aqui, para mim, é esse, essa dor, essa dúvida, essa incerteza, ela ainda está ali, e não vai sair da família, por mais que mostre, que inclusive, a família ainda continua ali, a família não vai embora, a cena final, é a família, todo mundo junto, e tem a fotinha, que, esse momento, não tem como não chorar, só de pensar, na vontade de chorar, que, se junta todo mundo, e, e a Eunice, olha para a câmera, e ela sorri, no final, que está a família toda, lá junto, então, por mais que, eles destruíram, de certa forma, a família, a família ainda continua ali, eles ainda estão ali, a dor ainda está ali, mas, eles ainda continuam, sendo uma família, que está junta, que está crescendo, que está, se aproximando, e aí, eu vi algumas pessoas, falando que, podia ter sido mais, sobre essa parte de violência, essa parte, da busca de tudo, dela indo atrás, de conseguir os documentos, de conseguir informações, e, eu acho que, não tem nada a ver, com o objetivo, que é realmente, mostrar, o sentimento, a dor, o desespero, o desaparecimento, então, para mim, essa é a justificativa, e eu acho que, funcionou super bem, uma das cenas, mais desesperadoras, para mim, do filme, é, depois dos 24 anos, quando dá um pulo, assim, de 24 anos, e aparece eles, no apartamento, de São Paulo, que está, os dois filhos, mais novos, e a Eunice, e aí, quando os filhos, mais novos, estão procurando, uma fotinha, para poder, botar, nos jornais, do pai, a filha, mais nova, eu acho que é Beatriz, o nome dela, não tenho certeza, ela fala, com o Marcelo, quando foi que você, enterrou o papai, quando que você, se tocou, que ele não ia voltar, que ele realmente morreu, ele fala, que para ele, foi quando a mãe, estava, arrumando as roupas dele, para poder doar, e ela fala, que foi no momento, que eles saíram, da casa, lá no Rio, no início, eu achei que, só mostrava, que as meninas, mais velhas, que estavam entendendo, que de fato, o pai não ia voltar, quando elas estavam, saindo do Rio, porque, meio que mostra, que a Veroca, que é a filha, que estava em Londres, e depois voltou, ela meio que fica, ninguém está me dando, nenhuma informação, o que aconteceu, eu acho que, eu sei o que aconteceu, mas eu não estou entendendo, porque ninguém fala nada, e as outras, duas meninas, como uma foi, para o lugar lá, para poder prestar, depoimento, e a outra, é muito sagaz, aquela menina, elas meio que, estão ali conversando, e elas meio que, entendem também, que muito provavelmente, o pai não vai voltar, mas as duas crianças, mais novas, que é o Marcelo, e essa, eu quero dizer Beatriz, parece que eles, não entenderam, e como a mãe, não fala muito sobre, parece que eles, não entenderam, e aí depois, quando ela fala, e diz que ela, entendou ali, naquele momento, que eles estavam saindo, da casa, muito triste, e eu fiquei muito, com essa cena na cabeça, eu achei ela, uma das melhores cenas, do filme todo, por mais que não tenha, Fernanda Torres, e Fernanda Torres, é a melhor parte, do filme todo, inclusive falando disso, de que eles, não comentavam, muito sobre, é engraçado, pensar como, engraçado, e mesmo tempo, desesperador, eu, aos meus 30 anos, então, quando eu era mais nova, pai que nasceu, em 68, eu acho que ele, aprendeu com os pais, que criança, não ouve assunto, de adulto, e eu não ouvia, assunto de adulto, quando eu chegava, na sala, e meus pais, estavam conversando, com os amigos, aí todo mundo, meio que falava mais baixo, não falava sobre, mandava a criança, sair do quarto, eles meio que, aprenderam isso, com os pais, porque os pais, viveram em uma época, que realmente, assunto de adulto, era uma coisa, que a criança, não podia saber, porque a criança, pode acabar repassando, porque ela não entende, exatamente o que está acontecendo, a criança adora falar, e naquele momento, do Brasil, aquele momento, do regime militar, qualquer informação, que pudesse vazar, para uma pessoa, até que você conhece, já era desesperador, é interessante ver, como isso é retratado, também no filme, de escolherem o silêncio, escolher não falar muito sobre, escolher deixar tudo muito, entre linhas, quando está perto das crianças, por fim, eu acho que é muito legal, trazer um filme desse, por agora, porque por mais que, seja um filme de ditadura militar, e a gente vai falar, é importante lembrar, da ditadura militar, porque pode ser, que em algum momento, a história se repita, e aí vem gente, que vai falar, ai meu Deus do céu, que exagero, Bolsonaro nunca disse nada, ditadura militar, isso tudo é uma grande, grande conspiração, e falar que Trump, vai acabar com o universo, ou qualquer coisa do tipo, que ele é um grande fascista, isso tudo é um absurdo, isso tudo é um exagero, ok, a gente pode acreditar, que é um exagero, se vocês quiserem, mas eu acho que, no momento que começa, a ser comentado sobre, já é o momento, da gente relembrar, o quanto tudo foi, tão terrível, e quanto a gente, precisar evitar, que algo do tipo, aconteça novamente, então por mais que seja, talvez uma conspiração, seja um exagero, eu acho que é sempre importante, a gente voltar, com esses assuntos, em pauta, de coisas que aconteceram, na história, que a gente precisa fazer, com que não se repita, então, eu gostei muito do filme, me fez querer, pesquisar ainda mais, ler o livro, que foi baseado, o filme que é, inclusive, o livro escrito, pelo Marcelo Paiva, que é o filho mais novo, e deu vontade, de ir no canal, Nostalgia, que eu adoro, os vídeos do Nostalgia, de história, que tem inclusive, um vídeo, que é sobre, ditadura militar, de uma hora, eu adoro, como ele explica, todas essas coisas, de história, porque ele explica, de uma forma, muito moderna, jovem, divertida, eu adoro, me deu vontade, de passar o dia todo, vendo, e pesquisando sobre, e eu acho, que é importante, a gente fazer, pessoas mais jovens, que já estão esquecendo, de tudo que aconteceu, que só lembram, de ter esse assunto, no colégio, porque era obrigatório, ficarem mais interessadas, sobre, eu espero, de fato, que o filme, seja indicado, ao Oscar, principalmente, na parte, do filme estrangeiro, eu acho, que tem uma grande, possibilidade, eu quero, que Fernanda Torres, seja indicada, eu sei, que muita gente, está falando, que o filme, não é para Oscar, o filme, é para o Brasil, eu entendo, mas ainda assim, o Oscar, ainda é, a maior premiação, que a gente tem, no mundo, então, é triste, que a gente, quer essa validação, é, mas ainda assim, a maior premiação, que tem, não, eu gostaria, de ter essa validação, para brasileiros, desculpa, querer isso, e torcer por isso, mas eu quero, muito, que Fernanda Torres, seja indicada, que ela ganhe, não acho, que ela vai ser, mas eu acho, como eu falei, no início do vídeo, vai ser, uma reparação, histórica, magnífica, da Oscar, para a filha, de Fernanda Monteneiro, que devia ter ganhado, o Oscar de 98, no final, disso tudo, desse estudo, sobre filmes, de Walter Salles, que eu fiz, porque eu assisti, Terra Estrangeira, Central do Brasil, e ainda estou aqui, a gente tem, Terra Estrangeira, com 3 estrelas, ainda estou aqui, com 4 e meia, e Central do Brasil, com 5, então, ainda prefiro, Central do Brasil, eu sou apaixonada, por esse filme, o ainda estou aqui, é um filme, que eu indico muito, eu gostaria, que todo mundo, ver se viesse, comentar comigo, sobre, para a gente, descobrir mais, coisinhas, e símbolos, do filme, porque eu adoro, fazer isso, enfim, esse é o vídeo, falando sobre o filme, eu espero, que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários, se você já assistiu, se você quer assistir, o que você achou, se você tem alguma, informação legal, sobre o filme, ou sobre ditadura, ou sobre qualquer coisa, que vocês queiram deixar, aqui nos comentários, eu acho muito legal, e até também temas, para próximos vídeos, se vocês puderem ajudar, deixando aí, alguma ideia, eu aceito, eu falo sobre filmes, livros e séries, então, qualquer coisa, que esteja nesse meio aí, estou aceitando, deixa aí nos comentários, curte, compartilhe, ativa o sininho lá, para ter notificação, enfim, faz todas essas coisas aí, para ajudar o canal, e até o próximo vídeo.